Alô, aqui sou o Clemente Magalhães e mais um vídeo do meu playlist Fala Cleia aqui no portal da Corredor 5 e hoje o assunto é produção musical, como escolher o seu produtor musical. Voltei! Então, hoje eu vou falar sobre escolha do produtor musical, mas eu vou falar para um tipo de artista bem específico. Esse artista é aquele cara, ou aquela banda, ou aquela senhora cantora, ou uma menina que está começando que não faz a menor ideia de onde quer ir. Não faz a menor ideia. Assim, está naquele momento devaneios, se é uma banda ninguém sabe muito bem o que faz, você compõe, você gosta de muitas coisas. Quando alguém te pergunta qual é o estilo do teu trabalho, você fala assim, ah, é uma coisa meio arcade fire, meio xadê. Aí, tipo, você não sabe para onde você quer ir. Ou seja, você tem um trabalho, você já compõe, vocês tocam juntos, ou você tem um trabalho solo, mas você não sabe que caminho você quer realmente tomar. Quando você é esse tipo de artista, eu acho que você deve procurar um produtor que realmente entenda de conceito, um cara que realmente vai olhar para o todo e criar junto com você um caminho. Vai sentar com você e descobrir dentro do teu posicionamento, do que você é como ser humano, sobre quem vocês são da banda, como membros ali, o que vocês pensam, as crenças que vocês têm, o que vocês não gostam, as bandas que vocês amam. E junto com você, ou com vocês, criar esse caminho que vocês não sabem ainda. Nesse caso, não adianta você pegar um produtor que seja aquele cara só do som, entendeu? Tem que ser um cara como o Liminha, que pegava bandas que, teoricamente, a grande potência, a grande força da banda, por exemplo, no Titãs, eram as letras, né? Então, a cada disco se criava uma nova história. Era aquele produtor que botava a mão, aquele produtor que dava caminhos, era um produtor que criava do nada um conceito que fazia aquele artista acontecer de fato. Grandes artistas foram criados por produtores que tinham a mão de ferro, entende? É diferente de quando você é um artista que sabe o que quer, a banda já tem um som, a banda já sabe pra onde quer ir, a banda já está nesse caminho, e você vai pegar um produtor mão de aço, que de fato pode acabar com tudo, porque ele pode querer interferir além do que deve. Porque talvez ele não consiga enxergar o que você já tem, talvez ele olhe o que você já tem, mas ache que ainda tem alguma coisa que não é tão legal, e se ele achar que alguma coisa não está tão legal, mas você já tem uma base, você tem uma certeza, ele pode acabar com a sua banda. Então, assim, se você é um artista que está começando e está em dúvida do que fazer, não sabe muito bem pra onde quer ir, procure um produtor mão de aço, mão de ferro, ou um cara que vai realmente sentar com vocês e criar essa história do zero em direção ao sucesso. É isso aí, bate sininho, assina o canal, e olha, vou botar uns produtores aqui embaixo que eu confio nesse tipo de trabalho. Valeu? Beijo! Tchau, tchau!